... para tentar fazer. Rapidamente você convidiu para fazer. Você viu que você está mudando a programação? Já mudou, na verdade. Você está se cobrando para falar o que é certo e automático. Gente, olha que bem. Quando essas mulheres se encontram, aqui é para debater, refletir desilicitar a mente e as emoções, seguindo técnicas da inteligência emocional, programação neurolinguística e o mais importante, a troca de experiência de vida onde ninguém busca a perfeição, mas sim procurar entender a si mesma suas necessidades e o mundo à sua volta e então trazer para a consciência o que pode ser melhorado, aperfeiçoado o que deve ser eliminado, como andam as relações sociais, profissionais e familiares nada aqui escapa dessas duas profissionais coach que acolhem as mulheres e mostram o caminho para o crescimento, o autodesenvolvimento então eu acho que um perdão é uma coisa que a gente tem que trabalhar no duração da gente, na mente da gente que ele trabalhe o nosso interior na primeira vez foi muito difícil difícil assim que eu estava travada, eu não queria fazer aí na segunda eu consegui fazer e sim, tudo num clima de descontração, interação, amizade e confidências eu participo desde o primeiro encontro e foi transformador muito motivador para mim participar junto ao meu trabalho, na minha vida pessoal e tem sido transformador cada encontro, super importante também pela minha vida olha, representa uma hora em que você pode se soltar dessas amarras todas que a gente tem e falar, sabe, compartilhar suas experiências, falar sobre as coisas que te incomodam e aí você troca, você aprende, você se descarrega, né porque é um sábado muito gostoso, é uma manhã só para a gente o grupo O Poder das Mulheres leva esse nome sugestivo para cada uma aqui perceber o valor feminino e como ele pode interagir e somar com o universo masculino onde nessa troca todos saem ganhando, a família, os amigos, os filhos, o companheiro ou mesmo quem está solteira, saber o valor exato da autonomia, do respeito e de que a mulher não pode ser vista como um mero objeto são vocês, então fechem os olhos respira fundo mais uma vez Bom, esse grupo vem agregar muito na parte da autoestima mesmo porque é um grupo que a gente vem discutir mais nós, como somos e aonde queremos chegar não como mãe, não como profissional mas cuidar mais da saúde, da saúde mental e física o que queremos para a gente O grupo O Poder da Mulher, ele me deixa empoderada vem me ajudando muito na parte de dinâmica vida social, família a Dani, ela me proporcionou grandes oportunidades e desafio para mim e na minha vida então é um grupo maravilhoso que eu gosto e pretendo continuar e ajudar a fazer ele crescer muito Esse acolhimento para todo mundo é importante porque aqui, além de a gente aprender com a gente a gente aprende com a história da rua a gente evolui, a gente sofre e com a evolução de cada uma delas O conhecimento cada vez mais tem transformado o universo feminino? Com toda certeza eu acho que é muito recente a história da mulher dentro da liberdade de conhecimento da liberdade de contar da liberdade de a gente ser quem a gente é na nossa existência então isso tudo era uma nova geração de mulheres que têm interesse em fazer diferente É um grupo de mulheres engajadas que realmente querem mudar suas vidas além de mudar suas vidas se veem como família porque a gente compartilha coisas tão individuais aonde uma sempre tem uma palavra sábia e a gente acabou criando uma união muito natural acho que a proposta do grupo é levar apenas informação e hoje nos tornamos amigas aonde não há nenhum tipo de discriminação aonde não há nenhum tipo de julgamento realmente quando a gente entra naquela sala aonde a gente normalmente deixa como se fosse uma roda mesmo pra que a gente possa olhar um nos olhos da outra a gente percebe quando uma não tá bem então acho que é muito mais do que eu imaginei lá atrás então era só um grupo pra levar informação e hoje realmente se tornou uma família e a ideia é que sempre tá chegando alguém ou porque viu alguma foto ou acabou se inscrevendo ou alguém trouxe então cada um traz a mãe, a filha, a prima, a tia então cada hora a gente tá crescendo todos os encontros sempre tem alguém diferente do último do anterior o que todas buscam aqui é tão somente viver a vida como ela se apresenta com todas as possibilidades positivas da interação social e gostam do que o evento e participando eu acho eu gosto